E aí mano, você que tá querendo vender aquela moto ali? É de boa, é aquela bem mesmo Vamos dar uma olhada lá, vamos ver como é que ela tá Pagou quanto nessa moto aí? Ih rapaz, acho que é 260 na loja Aí me quebra, quanto de velocidade pega essa porra? Cara, se tu puxar no grau e acelerar com tudo no hospital, ela pega 350 350? É, se puxar no grau e na descer do hospital Mas na reta ela fica 290, 200, 300 Caralho, velho, bichinha, que monstro, hein Ela é boa de ficar arrancada, não é muito, deixa eu testar se quiser Vou dar uma testada aqui nela então, cara Vai lá, vai lá Vou botar o capacete aqui Vai lá, velho Foi mal, foi mal, foi mal Eita Caralho, velho, esse motão aqui é foda, hein, mano Mas é muito caro, tá ligado Mas é muito caro, tá ligado E vou dar aquela empinada Dá pra dar empinada top, hein, mano Caralho Primeira pessoa É, mano, porra, uma 260 é caro pra caralho, velho Essa moto aqui, hein 260k, mano, toda tunada Eles queriam uns 300 caro nessa porra, quer ver A motinha é top, mano A motinha é top, mano Boa, corre pra caralho É aquela bosta ali, mano Vai lá tirar uma fotinha com os amigos Aonde? Deixa eu deixar aqui a moto aqui Tira o capacete aí também, né Vai, 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 vai E aí, demônio Esperar o cara chegar aí Fala, tu Vai querer quanto essa moto aí? Cara, só deixa eu verificar aí quanto que é na loja rapidão Vê lá O cara vai comprar uma moto Não sabe quanto que custa, velho Cara, gostei pra caralho, velho A motinha, a motinha aqui tá Rodinha tá de boa 283 mil Original, né, poxa Essa aqui tá toda modificada Quanto? 280 Ela tá toda modificada É, a proposta é boa, mano Mas tá caro pra caralho Não tem outra moto aí, não É, a mais barata Ih, rapaz, a outra moto só tem a Pop 100 A Pop 100 A Pop 100, não dá igual, mano Vou deixar essa aí passar, que essa aí tá muito caro Ela é boa, mas muito caro Quanto você tá disposto a pagar? Não, não tem como, mano Que, tipo, o dinheiro que eu tenho aqui Não vai dar, não vou ficar, tipo Com uma reserva boa, né Só vou gastar meu dinheiro todo, aí me fode, velho De... De boa Não dá, não, não dá Não dá, não dá Não dá, senão vai meu dinheiro todo Tranquilo, vai lá, velho De boa, de boa Falou, mano Porra, queria pegar uma moto aqui, mano Mas tá foda, hein, velho O cara ali, velho, 260 mil, velho Eu tenho dinheiro ali, mas aí vai meu dinheiro todo, velho Aí me quebro, mano Vamos dar uma olhada aqui nas motos aqui Tem essa aqui que é do jogo Essa aqui também é do jogo Essa aqui também é Essas aqui já vai modificando Essa aqui é uma BMW Bichinha diferente, hein, mano Nossa, uma FPS tá uma porcaria Esse lugar aqui a FPS fica muito baixo Essa aqui é a... S1000 Eu não sei qual a... A moto, cara Deixa nos comentários aí Qual a moto que vocês querem que eu pegue, mano Aquela lá vai 350, ele falou, mano 350 Eu não... Não sei muito, não, velho De moto Ó, a CBRR tá baixando Beleza CB1000 A CBRR aqui é aquela que ele tem, ó 283 mil, velho Ele ia me vender 260 Toda tunada Foda, hein CG 150 Aí foda, né, mano CG, velho Comprar CG, mano Olha a primeira pessoa da CG Cala louco Tem essa Essa aqui é do jogo, né Cara, tem 30 motos aqui, mano Tucati Vocês vêem Vê todas as motos que tem Me fala qual... Qual que vocês querem que eu compro, mano Eu não vou comprar agora Vou esperar esse vídeo sair pra vocês aí Aí vocês vão me falar, velho Nossa, essa aqui também é top Tem essa Ornette CB600F Tem essa outra Só os motinhos feia daqui pra frente agora, né Deixa eu ver Tá baixando é porque é mal É do... não é do jogo, né Carrega Erro Às vezes dá erro assim mesmo Mas você tem que esperar Ó Tem essa Kawasaki Ninja 358 mil, mano Kawasaki Ninja Essa aqui a gente já teve em... Em outra série, mano Essa aqui acho que não é bom a gente pegar não Porque a gente já teve, né Pegar uma moto diferente, velho Uma brosinha tá aqui Tem essa KTM aqui Tem essa aqui também Vamos ver como é que ela é KTM... Tá carregando Está carregando Ih, deu eu Qual que é o próximo? Tem essa aqui Namedes KTM RC Vamos ver Ah, não baixou ainda não Hum... É... mais ou menos Mais ou menos Tem essa outra aqui Já tá acabando, hein Tem essa aqui também A Rufy Mas é do jogo, eu acho Essa aqui não é do jogo Qual que é essa? Não faço ideia Não faço ideia qual que é essa, hein Tem a Suzuki Suzuki Suzuki, essa aqui é a Suzuki Tem essa Vader Tem essa Vader Tem essa vigésima oitava aqui Já falta só mais duas Para acabar Vamos ver Ai, porra Dá erro Isso Dá erro Ó Tem essa aqui R6 Tem a R1 E a última Qual que é a última? Aí a Yamaha XT-660 Mano Essa aqui É aquela lendária, hein Só que essa aqui Ela tá mais modificada Ó Tem essas motos aí, mano Eu não vou pegar aqui agora Vou deixar vocês comentarem aí Nos comentários Lógico, né, velho Se é comentar Aí vocês botam aí nos comentários Qual que vocês acham melhor Que a gente vai e pega De boas Vamos aqui pegar nosso carreto, né Rapaz, o pessoal aqui tá Tá na violência, hein, mano Levar você lá no hospital, rapaz Deixa eu ver aqui o Kaiman Hum, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês Onde que era a casa da milícia, cara A gente não tá mais usando ela, né Então eu já posso mostrar pra vocês Onde que era a casa da milícia, cara A gente fica mais ela lá na Na favela Meu Deus do céu, mano E essa neblina me fode muito, velho Vou botar a primeira pessoa aqui Caralho Caralho Por que esse jogo tem neblina, mano Neblina é a coisa mais demoníaca que tem, velho Vamos lá na casinha Onde que era a casa da... Da milícia Era, não é e não é, tá ligado? A gente não fica mais lá, né Ficando igual que eu falei Ficando lá na favela Então vamos lá dar uma olhada aqui Como é que é Eu não tinha mostrado ainda pra vocês Eu já mostrei onde que era a casa que eu usava, né Mas agora eu vou... Agora eu vou mostrar a casa ali Onde que a gente ficava Fazer a reunião Estamos chegando já no local Bom, acho que ninguém sabia onde que era o local, mano Porque ninguém nunca foi, tá ligado? Ninguém nunca foi lá no local Nunca tivemos algum ataque no local Pode crer Agora vamos lá A gente já tá quase chegando no localzinho De Buenas E a casa era essa daqui, mano Essa daqui, entrando aqui Pá Vira a direita Era aqui, mano Aqui era o local que a gente ficava Era essa casa aqui Tem aqui, ó Tem aqui a garagem pra gente pegar o carro, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu trancar Antes de sair do carro aqui Aqui tinha um lugar pra gente pegar o carro, né Mas isso aqui já vai sair também E aqui era o lugar que a gente ficava, mano Aí, ó Aqui também tem uma casa, se eu não me engano Deixa eu ver Acho que era a casa do Diogo aqui Deixa eu ver se tem marcação Tem, ó A casa custa sete milhões e meio, velho Você tá ficando doido, filho Sete milhões e meio essa casa, mano Mas ninguém, a gente não tá usando mais aqui Então aqui era a casa, aí, ó Tem academia, tem piscina Olha a visão que a gente tinha aqui, mano Olha isso aqui Deixa eu ver Tem um lago aqui embaixo Você é louco, hein Aquela piscina ali é top Vou dar uma caída nela Vocês vão ver daqui a pouco Aqui era o lugar que a gente ficar, mano A gente faz o plano aqui e fazer pros locais Plano, né? Plano entre aspas Casinha grande, grande demais, ó Agora eu vou subir aqui Vou mostrar mais pra vocês aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó, dá pra usar aquele trampolim E trampolim dado pro pulinho Ó, vou dar um pulão, hein Nossa, tá gripado, velho Tá foda Dá um pulão Ó, ó Tá, porra Calde cabeça Sobe, mano Aí Aí Piscininha Top, aí Sobe Dá aquela nadadinha Agora tá todo molhado nessa porra aí, ó Então era aqui Aqui era a casa que a gente ficava A casa da milícia Beleuza Beleuza Agora a gente vai lá pra favela Vamos ver a favela Foda que não tem o que mostrar aqui, mano Pra vocês Eu já mostrei tudo que tinha aqui, mano Ah, tô esquecendo, velho Hoje é sábado Hoje tem UFC, mano Vai ter UFC aqui no servidor Eu tava até esquecendo Tem que mandar, mano A parada aqui no Twitter Como eu faço para participar do UFC Mandei ali, ó Como é que eu faço participar do UFC? Eu tinha esquecido, velho Vai ter UFC hoje, mano Acho que tem que pagar uma taxa de 5 mil em algum lugar, mano Será que o cara tá aí? Será que o cara tá aí? O cara do evento? Pra gente pagar essa taxinha? Se não, na hora a gente tem que pagar 10 mil, velho Melhor pagar antes, né? É hoje mais tarde Deixa eu perguntar aqui Como é que eu faço para pagar? Como é que eu faço para pagar a taxa agora? Vamos ver se ele vai responder ali A gente vai lá e paga logo Vou participar da lutinha, ruim que não, hein? O ônibus vai passar lá na cidade 8h45 pra pegar todo mundo Tem que pagar taxinha de 5k Deixa eu ver se o cara vai responder ali pra nós A última vez que eu fiz UFC eu perdi, bonito Mas o cara trapaceou O cara tava com um negócio de ferro na mão Aí ferrou pra todo mundo lá Só que ninguém soube, né? Mas ele falou depois Pode pagar na hora Pô, mas na hora é 10k, mano Na hora é 10k, né tiozão Porra Vamos ver se a gente acha o local que vai ser a luta Ele falou que vai ter UFC, mano Será que é lá na praia UFC que ele vai colocar? Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá na academia Vamos lá na academia lá Vamos lá na academia lá Uiiiiiiiiiii Meu Deus do céu Aí me fode Aí me quebrou, hein Puta que pariu, velho Vamos lá Trancar o carro aqui Vamos ver se tem algum mecânico nessa porra da cidade Telefone Serviços Mecânico Precioso Temo Mecânico Aqui Vamos ver se tem mecânico na cidade Ó Ó, mecânico a caminho Vamos ver, vamos ver, mano Porra, velho É, isso aí foi por causa do FPS, velho Ficou muito baixo Eu não consegui controlar o carro, velho Agora vamos esperar a porra do mecânico aqui pra acertar meu carro Olha como é que ficou desgramado, mano Caralho Ficou muito amassado, velho Cê é louco, tiozão Cadê o mecânico tá chegando aí, hein Tá porra, mecânico vem de caminhão, mano E aí, mano, tranquilo? E aí, tranquilo? Você é um mecânico? Sou sim Deixa eu te perguntar aí, mano É, quanto que vai ficar pra consertar o carro aí? Deu uma amassadinha aqui na frente aqui, ó Deu uma amassada aqui na frente aqui, mano O motor acho que pifou também Beleza, meuzão Demorou, demorou Tem que abrir o carro aqui, ou cê consegue consertar o lado de fora aí mesmo? Não Porra, esses mecânicos dessa cidade aqui tem que estudar, mano Os caras consertam tudo com solda, velho Que porra de solda é essa aí sua, mano? Como que é o seu nome? Meu nome é Esterity Bag, mano Como é que o senhor aí, ó? Meu carro ainda não tá bom ainda não, essa solda aí sua Não sei se deu muito efeito não, hein Aê, Doom, e que... Agora ficou de boa, vamos ver Calma, calma Foi, foi, foi de boa, mano Qual que é o seu número aí, mano? Passar seu... Passar os milzão pro cê aí Meu número, calma aí, deixa eu ver Aqui Posso falar aqui? Pode falar É... 97... 49... A barrinha 62... 48 Beleza, calma aí Aí chegou, é? Aê, brigado Valeu aí seu mecânico É nóis aí, mano Valeu Valeu Meu Deus, agora vem a polícia também, velho Fala, polícia Coça, coça, coça na parede, mano Puta que pariu, velho Coça aí na parede, velho Cada uma, mano Abreção cortada, hein, mano Nem preciso te avisar, né Que comunicação, senhor Tem rádio na mão, senhor Como que eu vou estar comunicando? Ah, você tá com fone de ouvido, não? Não tô te chamando para a minha segunda Tem fone de ouvido, não 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 Não, tô tranquilo, só tô com meu brinco aqui Tô rascos, certo Os carros aqui, é de quem? Vou te revistar, amigo Um segundo Tranquilo, senhor Tá bom Esse carro aí é meu, senhor Eu chamei o mecânico aí Pra consertar, que eu bati Tá certo A gente pode dar uma olhada aí no... Na porta-mala deles? Tranquilo, senhor Pode olhar, hein Pra dirigir? Tem CNH aí, né, senhor? Eu tenho, sim Pode dar sua chave Deixa eu dar uma olhada Do carro pra mim No porta-mala, por favor? Sim, senhor Posso só dar uma olhada no seu nome aqui, por favor? Pode ser Eu vou ter que pegar no meu bolso aqui, senhor Onde tá, sabe Eu não consigo pegar na minha Identidade Tá no meu bolso aqui, direito Ok Entendeu Certo, senhor Lucas Bueno, é isso? Isso Tudo bem, senhor Entendi Tá liberado aí, senhor Lucas João da Silva, 36 anos, certo? Obrigado Exatamente Tudo bem aí, senhor Antônio Tudo bem, senhor? Tranquilo? Posso seguir meu caminho aqui? Pode, pode sim Vou te dar desajeitado Galera, põe mal aí a abordagem Desculpa aí Não Tirei uma notícia que um cara de moto Tava mandando dedo meio pra PRF A gente tá dando uma averiguada Ah, tranquilo, tranquilo Tem que pegar esses caras aí mesmo Até mais Falou, senhor Falou aí, galera Falou aí, senhor Caralho Bom dia Bom dia Falou Caralho, esse cara quebra tudo Esse cara que tava dando fuga Esse cara que tava dando fuga Esse cara que tava dando fuga Era eu, rapaz Rapaz Cuidado aí Molequinho ali dando fogo, mano Molequinho novinho já é mecânico, mano Cidade aqui é foda, hein Molequinho novinho já é mecânico, mano Moleque não deve ter nem 10 anos já é mecânico, cara Que porra de escola é essa, caralho? É da Dinamarca, essa escola Os cara já Já nasce com profissão Já nasce com profissão já, né, velho Vai, a polícia ali já dá aquela durinha em nós Básica, né É por causa da roupa, mano Acho que eles identificam que é da milícia Aí pega e... E dá aquela parada em nós Mas vamos lá pra favela lá Pra nossa casa Que é isso que importa É... Cadê? Cadê? Bebida Eu não tenho bebida Tem que comprar Deixa eu virar aqui na frente Polícia saiu rasgando Acho que ela foi atrás de alguém, mano Tem que ficar esperto com isso Tá, não vou passar por dentro da favela ali dos caras, né Se não toma um bala igual aquele dia, velho Foda de... Eu acho que não tem ninguém lá, velho Tá todo mundo dormindo lá na favela Só tem eu Pra ficar lá só eu tomando conta vai dar merda isso Chegando aqui Chegando aqui Aquele FPS Legalzinho Não adianta tirar a qualidade, como eu já falei Que o FPS fica a mesma coisa Então... Deixa assim Chegando aqui no local Vamos dar aquela verificada Vamos ver se não tem nenhum filho adaptinho aqui Parece que não tem ninguém, hein? Parece que não tem ninguém Já tá chegando aqui na casinha Tem uma verificada lá de cima, tá ligado? Tá ligado Vamos passar aqui de novo Que aí a gente já estourei pra ver se não tem ninguém observando nós de longe, velho Eles gostam de vir por aqui também, ó Pra cá não tem ninguém De boa Falta que eu peguei o carro errado, né mano? Tinha que ter pego aquele outro, né? Da... da milícia Mas tá tranquilo Deixa eu só ir aqui na casa pra mim ver quanto dinheiro susto que eu tenho Que eu não tô lembrado Minha casa é essa aqui Deixa eu... Acho que tá trancado o carro Ó Tá, tranquei o carro aqui Interfone Pá, de boa Tranquei na casa Pegaram Aham, aham 79 mil, mano Nossa, preciso fazer... Dinheiro, filho Preciso fazer dinheiro porque tá osso, hein mano Foda que eu não posso mostrar pra vocês Onde é que faz, mano Isso aqui quebra, velho Deixa eu dar uma olhada aqui de cima Última olhadinha Tá tranquilo Em cima não tô vendo nada Pra lá não tem nenhuma movimentação Os caras tão invadindo muito por lá também É, cara, agora vamos esperar o UFC, cara Próximo vídeo provavelmente vai ser do UFC, mano A gente vai tentar dar aquela... fazer aquela lutinha, né Pode se crer Então espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo ficou curto, eu não sei Mas... Próximo vídeo a gente vai estar lá no UFC, mano Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau